Você sabia que a durabilidade de cosméticos e medicamentos tem relação direta com a maneira que nós armazenamos esses itens? A farmacêutica da PagMenos, Nazareth Salles, vai explicar pra gente o jeito certo de guardar esses itens. Tudo bem? Tudo bem, Nadine. É um prazer estar aqui mais uma vez. Então passa pra gente todas essas dicas. Pois bem, é muito importante a conservação tanto dos medicamentos quanto dos cosméticos em locais secos, arejados, abrigados da luz e da umidade. Também é muito importante respeitar a temperatura que vem indicada pelo fabricante, tanto na bula quanto na embalagem do produto. Já pra medicamentos resfriados, é importante evitar deixá-los na porta da geladeira, porque tem muita oscilação de temperatura. E também mantê-los longe do alcance de crianças e animais pra evitar acidentes domésticos. Então, Nadine, a dica que eu deixo pras pessoas de casa é que faça uma boa conservação dos seus cosméticos e medicamentos, pra evitar algum tipo de avaria antes do vencimento. Nazareth, muitíssimo obrigada pelas dicas. Eu é que agradeço, Nadine.